Não dá pra errar não, dá pra derrubar. Tá onde, Sargento, a arma? Não tem pra minha boca. Olha aí, ó. Esse cara é diferenciado. Aí, sabe a montada, né? Vai pra montada, sabe? Não sei não, ô... Tá meio zangado aí, tá meio zangado. Vou morar agora no município. Não, fale não, fale não, não fale não, não fale não, não fale não, não fale não, Sargento. Pensando naquele tempo que ele era destacado nos interiores, o mais novão, quando chegar era mulher demais. O mais tinha namorado, porque trabalhava, botava moral, era mulher demais. Chegava perto do Bezerra, agora tá mais com uma idadezinha meio, assim, mas ainda dá no couro, não tá, Sargento? Não, meu irmão. Não dá no couro. Diabo que, pô, sapatão, eu quis que não couro, a gente traga lá, esse quarto é o indigente. Sargento Bezerra. Papai tá aqui. Show, papai. Como é o nome? Papai. Eita, bota, tá quieto, Sargento Bezerra. Show. Tá, Poc, Ceará, ao vivo aqui, diretamente do Hospital São Camilo, para o Brasil e para o mundo. Sargento Bezerra, Itapoc, Ceará. Show, papai. Show, papai. Show, papai. Show, papai.